Capricho ao vivo, mexendo com você Capricho ao vivo, mexendo com você Glauberdamídia.net Sabe, eu não consigo entender Quando chego perto de você Fico todo bobo e rindo à tua Sentir o teu calor dentro de mim Eu nunca senti um amor assim Nunca mais vai existir em outra pessoa Tomou conta do meu pensamento Agora é só você e eu Não controlo o meu sentimento Porque Porque meu coração já é seu É seu, é seu Meu desejo de querer É seu, é seu Toda noite quando sonho com você Sou seu, sou seu Na hora do prazer Sou seu, sou seu Eu acho que eu nasci pra ser É seu, é seu, é seu, é seu Hoje assim eu sei, não existe igual Às vezes me pergunto se é normal Hoje estou exagerando Me entregando demais Hoje assim não dá pra resistir Deus te pôs no mundo pra mim Deus te pôs no mundo pra me seduzir Meu desejo de querer É seu, é seu, é seu Quando sonho com você Quando sonho com você Sou seu, sou seu Na hora do prazer Sou seu, sou seu Eu acho que eu nasci pra ser Sou seu Você capricha, moçada Me ensino com você Ei, coração apaixonado Essa é pra mexer com o seu coração, moçada Inventa, mãe Você capricha Galbertamídia.net Noite quando eu deito Não consigo mais dormir Me dói dentro do peito E você não está aqui Sinto que eu falta forças Pra encarar essa paixão Que sinto fracassado Não aguento a solidão Lembro do seu jeito lindo De correr pra me abraçar Aumenta a minha saudade E o desejo de te amar Era tudo tão perfeito Era tudo tão legal Foi pena que você não entendeu Quando eu olhei pra você De um jeito especial Meus amigos me perguntam Se ainda gosto de você Viro o rosto chateado Viro o rosto chateado Envergonhado Permaneço calado Me recuso a dizer Eles sabem que eu te quero E ainda sinto o seu calor Eu não vivo sem você Vem me amar Vem me amar Sou capricho meu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Eu só quero o seu amor Vem me amar Só quero o seu amor Eu só quero o seu amor Quero estar contigo novamente Te deitar em meus braços pra poder te ter Essa saudade que me invade o peito Vou deixar de lado Agora acabaremos de uma vez com a distância Que existe entre eu e você E poderemos ficar juntos à noite Felizes um com o outro nós iremos ficar E esse quando se amar distância é cega Não pode separar, vem me amar Só quero seu amor, vem me amar Só quero seu amor, vem me amar Sou capricho, meu amor Mas eu só quero seu amor, vem me amar Só quero seu amor, vem me amar Sou capricho, meu amor Vem me amar Só quero seu amor Aperta, safada Aperta e amassa Aperta, safada Aperta e amassa Aperta, safada 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 Se a morena mais gostosa que eu encontrei para amar Quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bonquinha faz dedinho na bovinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão Sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mas mexe essa bonquinha, dedinho na bovinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão Sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos 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 Música Essa é a morena mais gostosa que eu encontrei para amar Mas quando passa para tudo faz a galera delirar Mexe a bonquinha, dedinho na bovinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão, põe a mão na minha mão Sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Mas mexe essa bonquinha, dedinho na bovinha Pegar na minha mão e vai na sua cinturinha Vai descendo até o chão Mão na minha mão Sobe, sobe, sobe que explodiu meu coração Gosto tanto de te ouvir dizer que sou teu gato Gosto tanto de te ver fazendo amor no carro Nós somos loucos, muito loucos Capricho ao vivo mexendo com você Capricho ao vivo mexendo com você Olha meu amor, há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua e você aí Longe de mim Olha meu amor, mesmo distante, vivendo o meu coração Nunca te esqueci Vou fingindo de me ver Ah, se eu soubesse Ah, se eu soubesse por onde você está Meu foguete eu iria te buscar Sou um homem da lua Vivo aqui na solidão Longe do seu coração E a dor no peito Sou um homem da lua Minha vida é te amar 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 E só volta até um dia Pro Seus beijos Sou um homem da lua Vivo aqui na solidão Longe do seu coração E a dor no peito Sou um homem da lua Minha vida é te amar E só volta até um dia pros seus beijos Olha meu amor há quanto tempo que eu estou aqui Vivendo na lua e você aí longe de mim Olha meu amor mesmo distante vive no meu coração Nunca te esqueci, vou fingindo de viver Ah, se eu soubesse onde você está E o foguete meu iria te buscar Sou um homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e a dor no peito Sou um homem da lua, minha vida é te amar E só volta até um dia pros seus beijos Sou um homem da lua, vivo aqui na solidão Longe do seu coração e a dor no peito Sou um homem da lua, minha vida é te amar E só volta até um dia pros seus beijos E só volta até um dia pros seus beijos Vem aqui, doce amor Me ajuda a mudar esse destino E só volta até um dia pros seus beijos Vem aqui, doce amor Vem aqui, doce amor E pede essa paixão, pai e mãe não tenha medo não Vem me amar, agora e sempre vem me amar E o mundo obedece o coração Vem me amar, agora e sempre vem me amar Com você, sedução Entrego pouco a pouco os meus sentidos Não tem como escapar Porque seremos sempre atraídos Eu serei sempre assim Exagerado diga o que diga Renda sim, meu amor As lábias do meu canto sedutor Vem me amar, esquece o mundo E vem me amar Eu quero me queimar no seu calor E pede essa paixão, coração Não tenha medo não Vem me amar, agora e sempre vem me amar Meu mundo obedece o coração Vem me amar, agora e sempre vem me amar Com você, sedução Entrego pouco a pouco os meus sentidos Não tem como escapar Capricho será sempre atraído Eu serei sempre assim Exagerado diga o que diga Renda sim, meu amor As lábias do meu canto sedutor Vem me amar, esquece o mundo E vem me amar Eu quero me queimar no seu calor E pede essa paixão, vai mãe Não tenha medo não Vem me amar, agora e sempre vem me amar Meu mundo obedece o coração Vem me amar, agora e sempre vem me amar Você é capricho, moçada Mexendo com você Ei moçada Você é capricho, mexendo com você Quem é que não lembra da primeira vez, hein? Simbora Glaubertamidia.net O que foi engano Só liguei pra dizer O que você fez comigo Me deixou paz e maluco de amor Desesperado Completamente apaixonado Desesperado Vem me ver Alô Posso falar Não tem ninguém com você Se ele estiver por aí Diga amor O que foi engano Só liguei pra te dizer O que você fez comigo Me deixou paz e maluco de amor Desesperado Completamente apaixonado Vem me ver Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louco, alucinado Sou moreno, apaixonado Me sentindo em suas mãos Como virgem Aperta Vó e mãe Tocado pela primeira vez Como virgem Como virgem Como virgem Aperta Coração Tocado pela primeira vez Como virgem Como virgem Simbora Tecladistas Ei, coração apaixonado Você capricha, moçada Você fez amor Como ninguém fez comigo Me mostrou o paraíso Nunca mais me procurou Você me deixou Muito louco, alucinado Sou capricho, apaixonado Me sentindo em suas mãos Como virgem Tocado pela primeira vez Ah, como virgem Como virgem Como virgem Como virgem Tocado pela primeira vez Ah, como virgem Como virgem Como virgem Eu sou capricho, alucinado Se o seu coração está partido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não entra em bola dividida Decida de uma vez é prova de fogo Qual é o melhor de sua vida? Se você decide, ou eu ou ele De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Se você decide, o jogo é ser Eu não quero dividir você Com ele ou ele Eu não quero dividir você Se o seu coração está partido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não entra em bola dividida Decida de uma vez é prova de fogo Qual é o melhor de sua vida? Se você decide, ou eu ou ele Mas de quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Se você decide, o jogo é ser Eu não quero dividir você Com ele ou ele Eu não sei se fer massa Eu não quero dividir você E essa é nossa, viu moçada? GlauberdaMedia.net Vem comigo assim Eu estou amando, amando tá, fez bem ao meu coração Vejo seu olhar distante, num lugar que se chama solitã Tão indiferente, nem parece que é a minha paixão Eu me aproximo, lhe pergunto por que me trata assim Você não me responde, simplesmente se afasta de mim Vamos nos amar, deixa acontecer Tudo entre eu e você Não tente impedir, sou o teu prometido Nada é coincidência, tudo está escrito Vamos nos amar, deixa acontecer Tudo entre eu e você Não tente impedir, sou o teu prometido Nada é coincidência, tudo está escrito Quero tanto te amar Dos desejos ocultos quero despertar Acho que vou enlouquecer Sem o teu amor eu não consigo viver Vamos nos amar, deixa acontecer Tudo entre eu e você Não tente impedir, sou o teu prometido Nada é coincidência, tudo está escrito Vamos nos amar, deixa acontecer Tudo entre eu e você Não tente impedir, sou o teu prometido Nada é coincidência, tudo está escrito Glauber da mídia.net Encosta meu, dá um cheiro meu Teu corpo no meu corpo deixa doido Eu encosta meu, dá um cheiro meu Encosta meu, dá um cheiro meu Teu corpo no meu corpo deixa doido Eu encosta meu, dá um cheiro meu Como é bom te ver Oh menina, aprenda do meu coração Como é bom sonhar Quanto pegando em minha mão Me levando pra outro lugar Pra gente se amar, pra gente se amar Tanto tempo sem te ver Faz doer Tanto tempo sem Lelelelelelelelelelelelelelelele As canções que eu te fiz Numa frase que dizia assim Encosta meu, dá um cheiro meu Teu corpo no meu corpo deixa doido Eu encosta meu, dá um cheiro meu Encosta meu, dá um cheiro meu Teu corpo no meu corpo deixa doido Eu encosta meu, dá um cheiro meu Eu encosta meu, dá um cheiro meu Só você não vê Dizem que não sabe Que eu estou sofrendo Por causa de você Sonhos que não vê Luzes na cidade E eu me sinto só Por causa de você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você Peço pra uma estrela Pra te convencer, enfim Eu não sou ninguém sem você Se não há você sem mim Só você não vê Só você não vê Sonhos que não vê Sonhos que não vê Luzes na cidade Eu me sinto só E eu me sinto só Sou ninguém sem você Sou ninguém sem você Se não há você sem mim E eu te quero tanto Mas tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você E eu te quero tanto Tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim É nunca perder você É nunca perder você GlóberdaMídia.net Mulher Ao homem como eu Você não deve enganar E sou Um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Simplesmente com palavras Que eu posso ser feliz E por esse motivo Vou lhe dizer agora O que o outro não lhe diz Se errar uma vez Tô castigo Pra não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Se errar uma vez Tô castigo Pra não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Mulher A um homem como eu Você não deve enganar E sou Um escravo do trabalho E só vivo para o lar Não é Não é Simplesmente com palavras Se errar uma vez Se errar uma vez Tô castigo Pra não se acostumar Se errar outra vez Manda embora Pra saber me respeitar Moça Eu não sei mais o que pensar A razão que fez A razão que fez me separar Glauberdamídia.net O destino que quis assim Só eu sei Como é duro suportar A dor no peito por me deixar Seu coração falará por mim Oh, baby, me leva Me leva, me leva Que eu te quero Me leva, me leva Que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis Oh, baby, me leva Me leva, me leva Que eu te quero Me leva, me leva Que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Sai, capricho, mãe Moça Me lembro tudo o que passou Entre nós somente o que restou Todas as lembranças do nosso amor Agora eu vivo Com essa solidão Que machuca e dói meu coração E pra você eu canto essa canção Oh, baby, me leva Me leva, que eu te quero Me leva, me leva Que o futuro nos espera Você é tudo o que eu sempre quis Oh, baby, me leva Oh, baby, me leva Me leva, que eu te quero Me leva, me leva Que o futuro nos espera Seu coração falará por mim Sai, capricho, mãe Oh, baby, me leva Ai, capricho, mãe Eu te quero